Amigos e amigas de Barrinha, eu sou o Valdomiro Lopes, ex-prefeito de São José do Rio Preto e ex-deputado. Estivemos eu e o prefeito Catiá, alguns meses atrás, numa audiência com o então vice-governador Márcio França para solicitar recursos para fazer recapeamento aí na cidade de Barrinha. E olha que excelente notícia, já saiu publicado no Diário Oficial o recurso de um milhão de reais para que seja feito este recapeamento. E mais uma notícia complementar, amanhã, quinta-feira, o prefeito Catiá, vamos estar juntos na cidade de Franca para assinar esse convênio e selar definitivamente esse grande compromisso do governador Márcio França. Quero dar os parabéns a todos os vereadores que nos ajudaram. Ao vereador Juninho Davan, ao nosso querido prefeito Catiá, ao povo de Barrinha. E um parabéns super especial para o nosso querido governador Márcio França, que está revolucionando a forma de administrar São Paulo, ajudando principalmente as cidades do interior. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto